O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia tem a missão de garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado a fim de fortalecer a democracia. Este é um ano eleitoral, no qual os cidadãos brasileiros escolherão seus representantes políticos municipais, os prefeitos e vereadores. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional, por meio da Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, definiu nova data para as eleições, marcadas para 15 de novembro em primeiro turno e para 29 de novembro para os municípios onde houver segundo turno. Assim, para que as eleições efetivamente aconteçam nos 417 municípios baianos, a Justiça Eleitoral deverá adotar uma série de medidas, o que demandará a retomada das atividades presenciais realizadas por magistrados, servidores e colaboradores. Para preparar a Secretaria e os cartórios eleitorais para o retorno ao trabalho presencial, a Presidência do Tribunal determinou a adoção de providências pelas secretarias e unidades administrativas responsáveis. Os servidores contarão com equipamentos de proteção individual, os conhecidos EPIs, a fim de se prevenirem do contágio com o novo coronavírus. O TRE Bahia já está abastecido com estoque de álcool em gel para os próximos três meses e estão em andamento novas aquisições para ampliar o estoque. Os frascos de álcool em gel serão encaminhados para todas as zonas eleitorais e unidades da Secretaria do Tribunal com um quantitativo suficiente para a primeira etapa do retorno ao trabalho presencial. É importante destacar que, por uma questão de segurança, o Tribunal não poderá transportar grandes quantidades de frascos de álcool em gel de uma só vez, em razão de se tratar de material altamente inflamável. Desse modo, será encaminhada uma quantidade inicial e, em caso de nova necessidade, os gestores poderão realizar as solicitações à CEGEA. Será obrigatório o uso das máscaras nas dependências da Secretaria do Tribunal e das zonas eleitorais. Os servidores já contam com o reembolso dos valores despendidos para a compra de máscaras de tecido reutilizáveis desde o dia 10 de junho de 2020. Também estará disponível o reembolso dos protetores faciais reutilizáveis, conhecido como face shields. Independente disso, está sendo providenciada a aquisição de protetores faciais personalizados para distribuição. Na primeira etapa de retorno ao trabalho presencial, cada unidade da Secretaria ou das zonas eleitorais deverá contar com, pelo menos, um servidor, podendo ser realizado rodízio entre aqueles lotados na unidade. O plantão presencial será realizado preferencialmente no turno matutino, de modo a melhor atender as zonas eleitorais. Na Secretaria do Tribunal, no CATE e nos polos de urnas, unidades que agregam maior número de servidores e colaboradores, será realizada a medição de temperatura para acesso às dependências por meio de termômetros clínicos digitais de testa. A higienização dos ambientes deverá seguir orientação da cartilha de prevenção, que será disponibilizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, bem como pelo protocolo de higienização elaborado pela Secretaria de Gestão Administrativa e de Serviços. Os produtos necessários à higienização também já estão assegurados. Foram instalados 62 dispensers de álcool em gel nas dependências do Tribunal e serão distribuídos tapetes sanitizantes para as entradas de acesso à Secretaria e aos cartórios eleitorais da capital e do interior. O atendimento ao público deverá ser realizado prioritariamente de forma remota. Em caso de ser imprescindível o atendimento de forma presencial, o servidor deverá manter o distanciamento social de, pelo menos, um metro com o interlocutor e atentar para o uso de equipamentos de proteção individual. Não deverão ser atendidas pessoas que apresentem sintomas de infecção respiratória evidentes. Havendo qualquer caso suspeito ou confirmado de Covid-19, a situação deverá ser imediatamente comunicada ao Serviço de Saúde, conforme formulário disponibilizado por e-mail pela Secretaria de Gestão de Pessoas e disponível na Intranet. O Serviço de Saúde do TRE Bahia possui um protocolo clínico de manejo da Covid-19 e está preparado para orientar as pessoas com suspeita ou confirmação da doença, além dos servidores que com ele estiverem em contato próximo nas dependências do Tribunal. Acompanhe os nossos vídeos e saiba tudo o que o TRE Bahia está providenciando para o desenvolvimento das suas atividades de forma segura. TRE Bahia. Justiça, cidadania e serviços.